E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marano mais uma vez E como vocês pediram pra caralho ontem no Twitter Eu falei, tá bom, eu sei que K-Pop é só segunda-feira às 8 da noite Se você não sabe, sim, tem um horário fixo pra K-Pop aqui no canal, tá? Toda segunda-feira, 8 da noite O terceiro react da segunda é sempre voltado pra K-Pop Só que muita gente tava pedindo ontem pra eu gravar minha reação É um Highlight Reel Que é tipo, eu acho que a primeira prévia do próximo trabalho do BTS Que tá sendo chamado de Love Yourself, né? Se eu não me engano Então, e também me pediram pra assistir isso aqui legendado, tá? Então sem mais enrolas, vamos lá E talvez no finalzinho eu vou falar algumas coisinhas Que alguns fãs de BTS precisam escutar, tá bom? Mas vamos lá Lembrando que o link do vídeo original está aí embaixo na descrição 1, 2, 3 A voz do Suga? A voz do Suga? 11 de julho É o Jim? Pode ser reconhecer o Jim pelas costas Eu vou... Eu estou em outro nível Fofinho Pega o deathmult da menina, rapaz Ô Jim, a sua cara de nerdzão virgem de 12 anos de idade É o diário da guria, né? O moleque está lendo o diário da guria Ô Janko, o que você está fazendo de cadeira de rodas, mano? Eu já vi fotos dele de cadeira de rodas Oxi Peraí, ele ia atropelar ela e não ia perceber? Eu acho que foi isso 25 de maio, duas semanas antes E aí, Young? A mais bonitinha até agora Até me lembra a Yojoon do IOI Me lembra o rosto Não fumem, crianças Fiquem longe das drogas, crianças E aí, Young? Eu sei algumas palavrinhas, tá? Eu só dei um tiquinho pra aprender o básico de coreano Eu tenho um aplicativo no celular pra me ajudar a aprender algumas palavras E eu tô prestando atenção, sim, tá? Não vem aqui falando que eu tô distraído Que eu não tô entendendo a história É possível que eu não entenda a história porque eu sou lesado Agora eu tô prestando atenção Ô, Vi O que foi, Vi? Tá apaixonado pela gureca que você não tá nem vendo a cara? Você tem problema, ô? Você tem problema, ô? Deficiente mental Como é que você faz isso com a guria? É o Hussaka? É Ó, sorrisinho E aí, de mim, beleza, mano? Ó, fora a olho Tá apaixonado Caralho A expressão faceado Do J-Hope Naquela hora que ele lê na direção do Jimin Ficou estranha pra caramba E esse cabelo Tá Não gostei desse cabelo nele What the fuck? Sério que ele foi abandonado quando ele era criança? Sério isso que o Hussaka foi abandonado quando ele era criança? Mano Tipo, vocês sabem Eu já falei pra vocês Eu sou péssimo pra entender historinha Eu sou péssimo pra entender Tipo, mensagem subliminar dentro de um vídeo e tal E tipo, como eu falo aqui com vocês Logo depois de assistir o vídeo Eu não fico revendo, revendo, revendo Pra criar uma teoria E depois falar pra vocês Eu já entendi esse conceito Através das fotos Das fotos de divulgação Que as pessoas que eu sigo Que são fãs de K-pop No meu Twitter Spamam Pá caralho Esse conceito de Se ame como você é Love yourself Don't matter how you are É impecável É maravilhoso Tô adorando que o BTS tá fazendo isso Não sei se vocês sabem Mas eu tenho uma deficiência No meu lado direito do corpo Então Eu sempre fui meio que chamado De aleijado De perneta De tipo, tudo quanto é nome ruim Que você pode pensar Pra uma pessoa com deficiência física Na vida Desde que eu me entendo por gente E lá pro meu ensino médio Só no meu ensino médio Lá pros meus 15, 16 anos Que eu comecei a não me importar Com isso E comecei A gostar de mim Como eu sou, mano Parar de tentar Disfarçar isso Disfarçar aquilo Fingir que eu não tenho deficiência Minha mãe me criou Pra tentar Botar na minha cabeça Que eu não tinha deficiência E se alguém me perguntasse Se eu tinha deficiência Eu falasse que não Hoje eu não me importo Em falar Eu tenho deficiência sim Se você quiser procurar É uma bichinha chamada Hemiplegia atáxica Muita gente hoje fala Que eu sou muito magro Muita gente fala Que eu devia ir pra academia Que eu devia molhar Pra ficar pocado Porque assim Eu ia confutar mais mulher Não, cara Eu tô satisfeito Pra caralho Sendo magrelo Desse jeito Eu gosto Do jeito que eu sou Eu posso até fazer Uma academia assim Mas tipo Mas pra melhorar Meu condicionamento físico Não pra querer Ficar pocado O pior é que ainda Piorou a situação Quando eu fui mandar Uma foto do meu Meio irmão mais velho Num grupo de amigos meus De amigos não Amigos em geral Que tem homens Tem mulheres Tem gays Tem lésbicas Tem tudo quanto é coisa Que você pode imaginar Naquele grupo E tipo Ele se parece muito Visualmente comigo Só que tipo Ele é bem malhado Ele é pocado mesmo Só que aí Todo mundo falando Nossa morena Se você malhasse Você ia ficar mais lindo Que você é Simplesmente viria assim E falei Gente Eu tô bem assim Tá Eu tô feliz Eu tô tranquilo Então não sei se já entrou Isso na sua cabeça Mas eu acredito Que se eu puder reforçar Sim Love yourself Se ame como você é Não tem problema nenhum Em querer você melhorar nisso Ou naquilo Querer mudar um pouco Se você for muito magra Querer engordar um pouco Se você for muito Se você for gordinha Se você querer emagrecer Não tem problema nenhum Em você querer fazer isso Mas você precisa ser amar Do jeito que você é Você pode querer Ser um pouco diferente Mas se ame do jeito que você é Isso vai mudar muito a tua vida Ah eu só quero aproveitar Aqui eu fiquei sabendo De uma história Essa semana Que provavelmente Algumas pessoas Vão dar deslike Desse vídeo Pelo que eu vou falar A partir de agora Semana passada O Márcio Guerra Que é um canal de De tutoriais de canto E tal De análise vocal Publicou um vídeo De react Pro BTS E no vídeo Ele simplesmente Em resumo falou São bons cantores? Sim Mas não tem nada De excepcional Nada além disso E eu vi muita gente Escolhambando o cara Por simplesmente Ele ter dado uma opinião Dessa Gente Qual é o problema Se o seu ídolo Não tem um vocal perfeito? Qual o problema Da pessoa que você gostar Não ser perfeita Velho A própria ideia do BTS Agora Essa parada do Love yourself Se ame do jeito Que você é Ame a pessoa Do jeito que ela é Você precisa Assumir Aceitar Que eles não são perfeitos Eles não tem Os melhores vocais do mundo Eu adoro o BTS De verdade Escuto muito Mas eu vou assumir isso O BTS Não tem os melhores vocais Twice Que eu amo De paixão Não tem vocal Algum De jeito Nenhum Mas e daí Se eu gosto Qual o problema De alguém Que entende De canto Falar que não existem Vozes excepcionais No grupo Qual o problema Você gosta da voz? Então foda-se O que a pessoa Tá dizendo Velho Qual o problema Você ir lá Xingar o cara Só porque ele não gostou Do seu grupo favorito? Qual o problema É o direito De todo mundo Gostar ou não gostar Das coisas Eu não gosto De sertanejo Eu não gosto De axé Eu não gosto De funk Mas nem por causa Disso eu vou ficar Aqui depreciando Quem gosta Velho Eu só falo Não gosto Não suporto Nunca vou gostar Agora se você gosta Eu não tô nem aí Da mesma forma Que vocês querem Que respeitem Os grupos de K-pop Vocês precisam respeitar As pessoas Que não gostam De K-pop Porque Se vocês forem Tóxicos Com essas pessoas Essas pessoas Vão ser tóxicas Com vocês Então gente Pensa um pouquinho Tenta amadurecer Um pouquinho Esse raciocínio de vocês Que vocês estão ficando Um pouquinho atrasadas demais Bom galerinha Não se esqueça de curtir Esse vídeo Compartilhar Com seus amigos Beleza Muito obrigado Meus restos Por ter visto Esse vídeo E até amanhã Tchau Tchau